Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera hoje a gente vai jogar o jogo da academia, o jogo da Malhação Simulator, tá certo? O nome do jogo é Academia Simulator, é Gym Simulator, vocês vão me ver na academia, assim, se vocês quiserem ver minha academia no mundo real, segue-me no Instagram que eu tenho vídeos, fotos, lá eu malho de verdade, aqui é só... É, machuquei, está melhorando, olha só, inglês, russo, chinês, vamos em inglês, né, que eu não entendo nada dos outros, jogar settings, não tem nada, ok, back, academia Simulator, é um jogo early access, está 4 reais, 4, se for ruim, pelo menos eu só gastei 4 reais, não esquece de deixar o gostei, não esquece de se inscrever, todo dia tem vídeo, vambora, play, você pode conseguir proteína de várias vezes, tem que comprar o Whey, né, tem que malhar, ó, Então, peraí, antes pra academia eu quero ver o que tem aqui atrás, tem uns caras com uma laqueja de fora, vamos pra academia então, vamos na academia, ó, temos aqui, ó, as barras, né, as barras curtas, tem, bom, esse aqui devia ser a barra, barra longa, mas não é, tem aqui a máquina de fazer, a máquina de, é o voador, né, voador, Dorsal, peitoral, as anilhas, fritação no fundo, como normalmente tem em academia, os armários, temos aqui um, é, um saco pra gente socar, os pesos, o cara malhando aqui, a menina malhando também, outra ali mandando no agachamento, aqui o de costas, temos aqui, ó o Whey, tem os Whey bolados, caraca o tamanho do garoto aqui, vamos ver, ó, Eu tô achando homem para competição de bodybuilding, vamos lá, eu quero, vamos fazer bodybuilding, eu falei homem, ué, eu não sou, e olha lá, o cara eu acho que tá me zoando, falando que eu não sou bons filhos, e essa menina aqui, da Whey, o jogo é pouco bugado, né, tô tentando falar, não fala, não fala, tá bom, vamos lá então, o tab eu escolho exercício, vamos ver, sit-ups, por que que não fez? Não tô fazendo nada, squats, o que que houve, cara, vamos fazer então box aqui, vai, ah, ah, aí eu decido e eu malho, tô fazendo agachamento, aí tá bom, mas eu ganho alguma coisa, aumenta minha barra, eu tô fazendo agachamento aqui, ó, eu aperto o E pra fazer as coisas, Tô malhando, aquecimento aqui, agachamento, pá, o que mais eu tenho? Vamos fazer então o famoso flexão, Flexão pro peitoral e tal, agora será que eu ganho alguma coisa fazendo isso? Porque eu não tô enterando, tem que ficar maromba, olha cara, o cara correndo ali muito, fazer uma flexão que nem maluco, não tá fazendo nada, vamos levantar, vamos ver aqui, ó, vamos fazer o, aqui ó, o peitoral, Tome Caraca, olha a minha cara, irmão, meu Deus Caraca, a cabeça do malandro, irmão, o que que é isso? Mas o que é isso? Eu sei que, ó, tá franguinho, frangote total, que nem eu, frangolinho no máximo, olha lá, olha os bracinhos, ixi Porra, tem que malhar o beise, vamos lá, peitoral, pra ver se enche, sei, mas tá, o irmão, tô malhando, 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 e o meu boneco não, não aparece nada, não tá evoluindo, não tá acontecendo nada Caraca, olha a cara do figura, irmão Eu tô aqui malhando que nem louco, nem sei quantos repetições já fiz, vamos lá, beleza, tá bom, tá bom, por hoje é É, deixa eu ver aqui a coisa Ah, tá aumentando aqui minha força Tô ficando mais atraente, mais forte, né Show, ó, deixa eu ver, o Ash faz o que? Inventário? Mas eu não posso botar pro... Ah, F eu pego objetos, C eu mudo a câmera, é eu interajo e... tá bom, então o C eu mudo a câmera, tá Tá, então Ah, agora sim melhorou Bom, melhorou aqui, ó, muito bem, prefiro assim Ah, eu posso falar com essa pessoa aqui, ó, posso? Oi Cacete, tá me xingando aqui, gente? Tá bom E esse cara aqui, dá pra falar com ele? Não E você? Oi Cara, sai fora, senão eu vou te espancar Caraca, o vagabundo aqui é meio agressivo, né Bom, vamos ver aqui Ah... Eu não posso socar isso aqui, não? Tá bom, ah, é, eu posso, né, fazendo o agachamento aqui Mas tem, mas não tem o, o, o... É, syrup, syrup é abdominal Nossa, o Cássio joga Eita Ó, vamos lá Tem que malhar pra ficar forte, ficar gigante, ficar lindo Qual os bodybuilder aí, ó, na parede, ó Esse cara aqui é o frangolino máximo, então, né, tem que ficar gigante que nem o cara... Mas será que o boneco vai ficando grande? Eu tô curioso agora, porque no GTA San Andrés, de mil anos atrás, você ficava Vamos lá, tem que malhar, tem que malhar, tudo bem Tá bom, vamos lá, levanta Caraca, caraca, não, o boneco bugou, ele não levanta... Ele só se arrasta... Ah, meu Deus do céu... Peraí, deixa eu tentar entrar aqui no supino, ó Vamos lá Nossa, o que que é isso, irmão? Buguei! Esse jogo tá pouco bugado Olha isso, cara Olha o boneco como é que tá Caraca Vou te falar que eu faço uns gruídos muito brabo quando faço supino mesmo Não tem jeito E a fritação no fundo Beleza O cara tá todo desmilinguido, cara Olha isso Deixa eu ver como é que tá aqui minha... Ué Nem o tab funciona Tá bom, vamos sair daqui Nossa Vamos andar na bicicleta? Dá pra andar na bicicleta? Não dá Ah, barra Fazer a barra aqui Aí, ó Muito bem Fazendo a barra Todo bugado Olha aí Muito bem Olha a cara do figura, cara Tá malhão O cara tem que ficar grande, né, cara? A barra aí, ó É costas e bíceps Tá bom Gente, olha isso Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá Ó, tá aumentando Tá funcionando Mais, tá meio bizarro Estamina... Oi, mi... Ah, mas... Vou salvar o jogo Vou sair e voltar Porque bugou o total Peraí Ah, vamos pegar aqui, ó Dumbbells Ué Ah, vamos olhar Ué Peguei essa merda aí Pô, tá forte, hein O que eu faço com isso, cara? É, nada, aparentemente Ah, punching bag Tome Isso aí Tome Treinar Tem que treinar Tome 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 Beleza Vamos ver aqui, ó Ah... Vamos fazer Eu já fiz... Vamos fazer esse aqui, ó Pra costas Tome Isso aí faz costas e bíceps Vamos lá Vamos lá Eu quero ver Porque se eu gastar Estamina toda Acaba o meu dia, não é isso? É... Ih, não Minha estamina encheu Então vamos Vambora Vamos malhar Vamos ficar giga Ih, o braço dele Tá enchendo já, hein É creatina Por isso aí, olha lá Ó o braço dele, o bíceps Já tá enchendo loucamente Vou ficar gigante, irmão Vambora Caraca, moleque Tá ficando giga Moleque, não Bração, não Peraí Moleque, olha só O cara tá ficando enorme, hein Aí, ó Tá começando a ficar bom o negócio Já é o franguinho que era As roupas rasgando Opa, tem um whey Eu queria esse whey Tá, ele não Continua Como é que é? Opa, proteína Eu quero O que que você tem? Não posso comprar Não tenho dinheiro Como é que eu ganho dinheiro Esse jogo? Não sei Deixa eu Ó, vamos malhar então Ah Isso aqui eu posso usar? Não Ah, esse aqui Vamos usar esse aqui Que eu não usei ainda Ah, não dá pra usar Ah, tá bugado Vamos pra barra fixa então Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos malhar Vamos malhar Vamos ficar gigante Fechando as costas enormes Tô ficando grande Vou malhar o bíceps, irmão Pra deixar o negócio assim Brutal Mas jogo ruim, né Bem ruim Tipo Péssimo Péssimo Moleque, mas o cara tá gigante Olha os braços Porra, moleque Frangolinho já era Frangolinho já era Moleque Olha o tamanho dos antebraços dele Que já tá Comparado com antes O cara tá gigante Vambora, irmão Malhar Só assim Eu acho que a pegada Tá meio esquisita Né, nesse supino aí Mas tudo bem Ó, e tipo Se for 5 quilos aí É 20 quilos de cada lado Já é um bom peso E vambora Os peitos dele vai estourar Daqui a pouco De tão gigante que vai ficar Bom, o jogo não tem lesão Não tem problema Sem lesão, sem problema Olha o tríceps dele Tá enchendo loucamente Porque o supino Malha o tríceps também Caraca, moleque E o peitoral Ô, louco Irmão Já tô Já tô Nível Pô, já tô Nível Daqui a pouco Lá os tronda Ó, já tá melhorando Chegando a metade ali Vamos lá Vamos puxar mais aqui, ó Tava bombando o tríceps Loucamente que vai Tome O cara já tá Eu não sei quanto que eu preciso Marombar Pra poder ir lá Pro campeonato Eu quero dinheiro, porra Eu quero money Quero money E a música Moleque O tamanho do braço do cara Daqui a pouco vai virar Duas bolas de vôlei Moleque Não, olha o tamanho do braço dele Moleque Que que é isso, cara Isso um dia só de academia Bem, bem realista É que o braço do cara Tá todo inchado já, moleque Ó Eu tô chegando ali Aí vamos ver O que 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 Minha estamina tá acabando Então eu vou gastar a estamina toda aqui, vai Vamos lá Vamos então meter mais um Vamos meter mais um peitoral aqui, vai Isso aqui dá pra ver a cara dele Pra ver de lado Essa barba esquisita aí Esse cabelo Caraca, o tamanho do braço, irmão Pelo menos, né O cara vai crescer Acabou? Ih, eu acho que acabou a minha energia Estamina zero, ok Então por hoje tá tranquilo Já malei muito Já fiquei gigante Vamos então lá pra fora Vamos sair daqui O que 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 tem aqui fora? Rapaz, tem o maior mundo aberto É GTA O que 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 tem aqui, cara? Um ônibus? Ônibus? Eu não tenho dinheiro Ah, vou andar Vai pra casa, será? O que que houve? Eu acho que eu preciso pra casa Pra dormir, né não? Moleque, olha o tamanho do brother Eu tô tão cansado Ah, cheguei em casa Muito bem Tem que ter comida? Tem que ter um whey Se não comer não adianta Mas não posso comer nada Não posso fazer nada na minha casa É só Não posso fazer nada Então vou dormir Só posso dormir Jogo bom, hein? Dormir Beleza Dia seguinte pra academia Ficar enorme Estamina máxima Vambora Vamo lá Vambora Vamo malhar mais Vamo começar por esse aqui Vai Tome Vambora Ficar enorme Depois vou meter o supino louco Pra tríceps Nas alturas Bom Acho que de bíceps Tá bom por enquanto Tá subindo ali Vamo meter aqui Vamo meter o supino louco Pra ficar enorme Irmão O cara não tem nem pra onde mais Crescer o tríceps e o peito dele Mentira Deve ter Vamo sair daqui Vamo pra outro Vamo variar Caraca, moleque Olha o tamanho do tríceps Eu já tô quase metade ali Vamo ver se esse cara aí já me aceita Opa Ele aceitou fazer a competição de bodybuilding Aê, ó Os caras tão loucos Pá, pá É, tem até quest Vamo ver Minha nota Três Um deu nove Não, eu recebi Nota três Ô, ganhei vinte reais Ah, irmão Aí sim Comprei ou não comprei? Comprei E aí? Vamo então Dar umas porradicas aqui Vai, tome 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 Será que eu só posso tomar bagulho Quando chegar em casa? Pra ficar enorme? Pra inchar Moleque, cê tá vendo que não tem perna Não tem exercício de perna Né? Não tem É só Mesmo superior As pernas dele são os gambitinhos magrelinhos Ih, moleque Ele tá crescendo mais aqui nesse negócio aqui O cara já tava gigante Moleque, tá rasgando a roupa Ele tá muito grande Isso foram só dois diazinhos, hein Moleque, o cara tá ficando bruto E realmente Eu tô olhando aqui, cara Não tem exercício de perna E essa menina aqui E aí? Você é tão bonito Você quer Caminhar comigo? Claro Bora Ih O que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Bom Já tô enorme Lindo Queria mais exercício Tipo Eu consigo pegar isso aqui Mas eu não consigo Ó, os dumbbells Eu posso pegar Mas eu não consigo usar Tá vendo? Mano, aperta o botão Não faz nada E se era Deixa eu ver Tipo Ah Dumbbell bicep curl Ah Quando eu pego isso aqui Eu libero outros exercícios Então eu vou malhar o bíceps Agora Os outros exercícios Eu fiquei gigante desse jeito Fazendo exercício indireto do bíceps Agora então, moleque Meu boneco vai ficar A monstruosidade só Eu queria que tivesse algum exercício Para a perna Né? Porque Então aqueles Eu vou malhar a perna Eu vou malhar a perna Espera aí Olha que o cara Olha o tamanho do antebraço Do camarada Power partials O que é isso? Ah, ombro Tem que malhar o ombro Vai lá Fica enorme Moleque O cara tá O cara tá virando um mutante Irmão Vamos lá Malha aí o ombro Vambora Ah E esse Front raise É Ombro pra frente Beleza Vamos malhar também Olha o ombro, né cara Porque é uma parte importante Também Trapézio Trapézio descendente Né? Bora Caraca O moleque tá muito grande Ah Vamos fazer squats É o Vamos malhar um pouco a perna Vamos crescer essas pernas aí Que tá foda Vai Vai malhando Ah Acabou a minha estamina Tá, vamos pra casa Agora eu tenho dinheiro pra pegar o ônibus aí Um ônibus Caraca, olha isso O cara Muito ruim Cadê o meu way? Não tem É só fake news Ou então vai ver Eu já peguei o way E ele já tomou, entendeu? Mas não entendi a utilidade disso não Ó, mas eu tô quase no máximo Das duas paradas ali Vambora Dorme Ó, academia Acabou o dinheiro Pelo visto custava 5 birubiro Vamos lá Vamos ficar um pouco aqui Pra ver se a perna dele cresce Ou então é meme Tipo, ah não Só vai ficar grande Assim, tudo pra cima Olha só Eu malei pra cacete Parece que a perna dele aumentou um pouco sim Dos gambitinhos comparado Mas não dá pra saber não Mas tá bom Acho que já malei bastante aqui as pernas Deixa eu ver Quanto que tá a minha estamina A estamina já tá no limbo já Hoje foi dia de perna então Né? Vou malhar o dia de perna E eu vou tentar ir lá Vou ficar só na perna Até acabar a estamina hoje E eu vou tentar ir mais uma competição de bodybuilding Pra ganhar o dinheiro Vamos ver Tá bom Acabou minha energia Mas agora pelo menos minhas pernas estão um pouquinho maiores Vamos lá Vamos lá Competição de bodybuilding Muito bem Tá mal o monstro O cara tá Olha lá Malei as pernas agora Vamos ver se eu ganho a nota melhor Vamos ver Ó, ganhei uma nota 6 Ganhei uma nota 6 Eu tinha ganhado 3 Ganhei nota 6 Ganhei 50 reais Muito bem O que que você tem pra mim, querida? Nada Não dá pra fazer E aí Ah, minha estamina foi pra cacete Vamos dormir então O cara malha Mas ele é tão sinistro Que ele ficou gigante desse jeito Sem comer nada Entendeu? Só É água com músculo o bagulho Né? Ó Vamos malhar aqui, ó Não, não dá pra malhar aqui Tem que ser aqui então Vambora Tome Caraca, o braço do cara tá estourando já, moleque Duas bolas de basquete O braço do amigo O braço já tá maior ainda Supirão Tem que meter o supino Vambora Moleque, olha isso Ele tá O antebraço dele Tá uma coisa inacreditável Não, engraçado que a mão dele não cresce, né? Então fica completamente desproporcional o bagulho E ele tá ficando mais bonito Tá vendo que conforme eu vou malhando Ficando gigante desse jeito Ele vai ficando mais bonito, ó Ó Tô lindo Vamos, vamos, vamos então Um box Agora também tá forte pra cacete, né? Tá dando um soquinho no bagulho E tá isolando o bagulho lá Muito bem Chega agora Vamos lá Vamos usar o resto da estamina pra malhar a perna Que eu quero fazer aí pro bodybuild ganhar nota mais alta Já aumentou pra 6 a minha nota Era 3 É, então O cara tá ficando gigante, irmão É panturrilha, é quadríceps, é tudo Bom, pra você ver o tamanho dele Eu quero que a produção bote aí o antes e o depois Tá? Do frangolino para o maromba máximo E eu quero mais a competição de bodybuild Vamos ver Que nota que eu consigo aqui Vamos ver O cara consegue nem se mexer de tão gigante Ah, nota 6 ainda Fala sério Ah, ô 50 biru biru Bom, galera, olha só Esse é o jogo Maromba Simulator Sim, bem ruim, né, cara Tipo Tá no early access E é isso aí Espero que vocês tenham se divertido pela viagem Que nem eu me diverti Vou te falar a verdade Tchau, até a próxima